E aí galera, a equipe do Ceará conseguiu sair com o resultado positivo da Arena Castelão. Vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4 gols a 1. Muito importante e bastante interessante. Olha, o jogo teve detalhes de importância muito grande e o resultado em si de grande importância. Importância pelo placar, importância pela vitória mais uma em casa, mas voltaram a vencer em casa, a última partida em casa foi derrota para a equipe do Santos. A sequência, o Ceará havia vencido fora o Havaí, volta para casa e consegue vencer também. E além disso, a questão da classificação, o salto que o Ceará deu nessa classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. Então teve todo esse contexto bastante importante de uma vitória da equipe do Ceará. Perguntei para o técnico Léo Condé em relação a isso. Quanto foi importante não só vencer em si, mas a situação do Ceará hoje na classificação. Lembrem-se, o Ceará era, até bem pouco tempo, um time além da décima colocação. Quando começou a rodada, por exemplo, o Ceará estava na décima terceira posição, com os resultados já estavam caindo ali, da décima para a décima terceira posição. E foi importante ele subir na décima terceira e terminar na oitava colocação, neste momento de Série B, quando já estamos com 17 rodadas na competição. E isso aconteceu, o Ceará chegou a ser décimo quarto antes do jogo contra a equipe do Havaí. Subiu de posição, os jogos da rodada aconteceram, o Ceará caiu um pouquinho de posição e acabou crescendo mais um pouco com essa vitória para chegar na oitava colocação, ao final dessa rodada número 17. Então o Léo Condé fala sobre esse assunto e fala sobre uma ponderação que ele fez depois da derrota para a equipe do Paysandu. Ele disse que a intenção do Ceará era terminar com 27 pontos essa primeira rodada, primeira virada da Série B, ou seja, o primeiro turno da competição. Primeiro turno, 19 jogos. São 20 equipes, cada um joga entre si, então cada um tem 19 jogos. Estamos com 17 partidas e o Ceará já tem 25 pontos. Será que dá para pensar um pouco mais do que ele disse 27 ou 28 para terminar o primeiro turno? Ainda tem seis em disputa. Um jogo fora de casa contra o América Mineiro, um jogo em casa contra a equipe do Guarani. E o Léo Condé fala sobre isso, essa situação em que seu time se colocou voltando a estar entre os dez primeiros, agora na oitava posição e também a questão da pontuação, se 27 ou 28 mesmo, ou se dá para chegar a uma pontuação melhor? Realmente teve um início muito bom, fez uma pontuação expressiva, depois agarrou um pouco e acabou distanciando um pouco do bloco dos primeiros colocados. E o cenário era um cenário preocupante quando a gente chegou aqui, realmente com jogos difíceis, um jogo contra o Santos, você jogar contra o Santos em qualquer situação, em qualquer competição, é sempre complicado. E dois jogos fora contra adversários que perdem muito pouco jogando em casa, que é o Paissandu e o Havaí. Mas a gente tinha que buscar fazer pontos nesses jogos e a gente conseguiu a vitória contra o Havaí, que nos colocou numa condição de brigar, como está sendo agora, de vencer em casa e aproximar novamente do bloco dos primeiros colocados. Então a gente tem como meta terminar o turno entre os dez primeiros e depois fazer um segundo turno forte para que realmente possa se colocar em condições de brigar pelo acesso. A competição é muito difícil, boas equipes, o Santos talvez está se distanciando um pouquinho, por tudo aquilo que representa ali, pode ser que consiga se manter, mas as demais equipes, a maioria está oscilando muito e eu acho que vai ser assim até o final, vai ser palmo a palmo, passo a passo. A gente realmente vislumbrava essa questão de terminar com 27, 28 pontos no mínimo e a gente é um número que pode nos colocar entre os dez primeiros na virada do turno, mas é claro que a gente vai para Belo Horizonte agora com essa possibilidade sim de quem sabe voltar com um bom resultado de lá e terminar o turno em uma condição ainda melhor, vamos lutar e batalhar por isso. E eu também concordo com o Leocondé, dá para terminar com uma pontuação melhor, mas acho que pelo menos 28 pontos o Ceará tem que brigar para terminar, ele joga contra o Guarani de Campinas na última rodada, o Guarani é o lanterna dessa Série B, não vem fazendo uma boa campanha, mas esses times lá de baixo são sempre times perigosos, do mesmo jeito que o Ceará quer chegar lá em cima, o time que está lá embaixo quer sair lá de baixo, o caso por exemplo do Botafogo de Ribeirão Preto, que o Ceará vencia por 3 a 0 e acabou tomando o gol e poderia ter complicado a partida, na jogada seguinte o Botafogo chegou próximo ao gol do Richard, não são times que há favas contadas em relação aos resultados, quem joga com eles tem que jogar bem, tem que fazer os gols quando tiver a oportunidade para com tranquilidade vencer a partida. O Ceará facilitou essa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto quando marcou a série de bola, quando foi para cima no início e quando fez o gol ainda na primeira etapa e não fez tão tarde para que não começasse a se complicar, porque quando você vê que o tempo vai passando, o time começa a querer acelerar o jogo, errar passes e aí dificulta o jogo. O Ceará marcou logo o gol, marcou o segundo e aí facilitou o jogo para si mesmo. Foi um resultado de 3 a 1 no primeiro tempo que poderia até ser um placar maior se tivesse acertado algumas coisas e foi um placar geral de 4 a 1 que também poderia ter sido maior se o Ceará tivesse acertado algumas coisas, mas acho que o Ceará foi bem inteligente não dando espaço para o adversário, na ânsia talvez de você ampliar o placar, poderia ter tomado gols e esses gols poderiam ter feito um efeito diferente daquilo que aconteceu dentro da partida, então entendo que foi uma ótima vitória do Ceará. Além dos caras que marcaram os gols, sempre jogar no ataque é sinônimo de obrigação de ter participação direta em gols, gols, assistências e é muito importante para esses atletas de frente marcarem gols. O Eric Pulga voltar a fazer um gol, importantíssimo, o Saulo Mineiro marcar novamente com a camisa do Ceará é importante, acho que ele estava em uma situação menos complicada em relação a marcar gols porque ele vinha marcando gols, casos diferentes do Eric Pulga e do Ailon que há algum tempo não marcavam gols, então para o Saulo mais tranquilo, para os outros dois de grande importância o Eric marcar, o Ailon marcar também, os três componentes do setor ofensivo marcando gols. O Mugni e o Lourenço são os caras que chegam mais próximos, o Lourenço marcou e o Mugni iniciou jogada, fez assistência, participou diretamente acho que no momento mais importante do jogo, que é aquele onde o time ainda não está vencendo ou ainda não está vencendo com o placar, que dê tranquilidade quando vencer só por 1x0 e ele participar diretamente desses lances que levaram aos gols do Ceará inclusive no lance em que foi gerado o impedimento o Mugni também, houve gol mas estava impedido, o Mugni também iniciou a jogada daquele gol então ótima participação do Mugni, ele joga hoje no Ceará o melhor futebol dele desde que chegou ao clube o Mugni ainda não tinha tido esse momento de ser um jogador efetivo nas jogadas ofensivas e ele passou a ser, quando foi jogar um pouco mais à frente, como assim o Mugni jogava mais atrás o Leo Condé inclusive falou isso na sua coletiva para jogo de que ele gostou do que ele viu quando o Mancini já tinha saído e o Anderson Silva, o Anderson Batataes havia assumido a equipe e ali ele colocou o Mugni um pouco mais à frente, o Mugni já fez uma boa partida então o Condé trouxe aquilo, o jogo foi contra o Ituano o Condé trouxe aquilo, trouxe esse Mugni, trouxe esse posicionamento para o meio campista nas partidas da equipe do Ceará então bastante importante a gente ver o Eric, o Ailon, na sequência o Eric, o Saulo, o Ailon marcando os gols da equipe do Ceará e depois o Lourenço, é uma característica dele, é uma qualidade que ele tem o arremate bom, forte e ele acaba também fazendo o seu gol com a equipe do Ceará poderia ter marcado um outro gol na sequência, o goleiro Michel acabou fazendo uma boa defesa mas poderia ter sido um placar maior com o Lourenço que tem realmente essa qualidade na definição das jogadas para a gente olhar aí, a classificação da equipe do Ceará um time que há bem pouco tempo chegou a estar na 14ª colocação o que é que duas vitórias não fazem o Ceará primeiro chegou ao G10, mas dentro da rodada acabou perdendo esse posicionamento e aí inicia uma nova rodada, ele é jogado um pouquinho mais para trás mas com essa vitória de 3 pontos, ele consegue sair dos 22 que tinha ali na 13ª posição, quando o jogo começou, o Ceará estava na 13ª posição para passar por Paissandu, 1, Ponte Preta, 2, CRB, 3, Havaí, 4, Sport, 5, avançou 5 posições o Ceará para ficar na 8ª colocação e 8ª colocação com pontuação igual a do 7º, o Goiás, o Ceará perde para ele no saldo de gols mas está com a mesma pontuação da equipe do Goiás o Operário, o Ceará com 25, o Goiás com 25, o Operário na frente com 26 o Mirassol com 26 e o 4º colocado, 1º componente do G4 o Novo Horizontino com 27 pontos portanto, uma demonstração de que as vitórias fazem total diferença principalmente nessa Série B extremamente embolada uma vitória te leva de um perigo de briga lá perto da zona de rebaixamento para você se distanciar rapidamente, que foi a primeira vitória que o Ceará teve uma vitória seguinte te leva a uma 8ª posição e melhor ainda te leva a uma condição a dois pontos do G4 da competição algo que acabou se demonstrando muito, muito importante para a equipe do Ceará e a gente estava falando dos atletas que hoje foram bem na partida ou que tiveram momentos que foram muito importantes para eles o Eric Puga foi bem na partida, mas sim, não fez uma partida deslumbrante ele já fez partidas bem melhores mas o jogo foi muito importante porque voltou a marcar gol na competição e o técnico Léo Condé entendeu isso também como algo bem positivo O Pulga é um jogador de muita qualidade, é um jogador que retém bem a bola tem o drible, tem o contra um, a gente está incentivando muito ele a atacar o espaço as costas da defesa para ele ficar perto do gol também a não ser só aquele jogador de transição, aquele jogador que prepara a jogada para os demais então a gente está encorajando ele para ficar mais próximo do gol e ele tem qualidade para isso, tem a capacidade boa de finalização também eu acho que é um jogador que vai ser muito importante nessa trajetória nossa até o final, não tenho a menor dúvida Outro atleta que teve esse viés também positivo na partida e a gente conversou sobre isso foi o Mugni o meio campista participou de jogadas ofensivas foi importante para que o Ceará saísse do zero do marcador e tivesse um placar não só de 1x0 mas um placar que desse um pouco mais de tranquilidade e o Condé também falou sobre o Mugni O Mugni é um jogador que está sendo muito importante tanto dentro quanto fora de campo um jogador muito experiente e a gente entende que desde o jogo que o Batatai dirigiu contra o Ituano eu gostei daquela dinâmica dele ali atuando como meio esquerda próximo do centroavante e aí naturalmente a gente vai fazendo alguns ajustes ali criando alguns movimentos mas é um jogador que está sendo muito participativo em todos os aspectos Infelizmente o Mugni não estará à disposição para a partida contra o América Mineiro domingo o Ceará já enfrenta o América Mineiro já estaremos na 18ª rodada da Série B e o Mugni está suspenso completou a série de três cartões amarelos e será um desfalque para essa partida a gente podia até aqui imaginar o que é que o Léo Condé fará mas o Condé não é daqueles que é fácil você acertar não porque às vezes ao invés de um meia que é o caso do Mugni ele coloca um jogador de frente um atacante ou ele pode até colocar um jogador mais recuado e passar alguém para aquela função acho que o Lourenço sabe fazer consegue fazer essa função mais ofensiva ele não vai ter muito tempo para trabalhar isso aí já trabalhou algumas coisas nas últimas semanas deve ter na mente o que fazer em relação a isso e vai viajar tendo aí um treinamento só para fazer já em Belo Horizonte para definir o time do Ceará pode fazer outras mudanças? sim porque lembrem-se que o Ceará jogou muito aberto nessa partida porque ele estava jogando dentro de casa e agora ele vai jogar uma partida não só uma partida fora de casa mas uma partida com uma das equipes que briga diretamente com ele pelo acesso o Ceará quer uma das vagas no G4 e uma dessas vagas no G4 hoje está exatamente com a equipe do América Mineiro ou seja, não vai ser uma partida fácil não vai ser uma partida simples e vai ser uma partida onde o Ceará vai precisar se defender muito mais do que precisou se defender diante do Botafogo de Ribeirão Preto o América Mineiro está na terceira colocação 28 pontos o Ceará oitavo tem 25 então a diferença entre os dois é de 3 pontos e é óbvio que assim como o Ceará olha e pensa o seguinte vencendo são 3 pontos eu chego neles o América Mineiro sabe disso também então vai fazer o possível e o impossível para vencer a partida e se afastar o quanto for possível do Ceará até porque o América Mineiro joga em casa joga no estádio em independência então entendo que essa saída do Muguin vai dar lugar a mais um jogador com um pouco mais de condição de marcação no meio campo do Ceará embora o Léo Condé inteligentemente jogo já ganha 4x1 final colocou o Recalde talvez para entender o que ele pode ter em campo se ele colocar o Recalde o Recalde jogou pouco com ele o Recalde jogou alguns minutos contra o Paysandu e foi expulso naquela partida então ele precisava entender o que o Recalde pode lhe dar acho que não é o cara talhado para esse jogo o Andrei não entrou na partida o que eu até achei um pouco estranho foi surpreendente para mim eu imaginava que ele iria colocar o Andrei até para dar um ritmo de jogo para um atleta que se disse bem fisicamente mas que vinha jogando pouquíssimo na equipe do Coritiba talvez fosse uma opção para esse jogo mas para isso ele teria que ter entrado para a gente poder observar um pouco de quem era o Andrei quem entrou foi o Jean Irm que acabou o suspenso também e não vai poder completar a linha de meio campo mesmo que o Condé quisesse um jogador para trabalhar mais recuado então as soluções do Condé não são as soluções mais simples da gente imaginar lembrem-se que contra o Havaí ele coloca um lateral direito o Rai Ramos para jogar como atacante na ausência do Eric Pulga então são situações que a gente vai ter que mesmo aguardar para poder observar como será esse Ceará diante do América Mineiro a certeza é de que não será uma partida fácil e de que certamente o Ceará terá bem mais precauções do que teve diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto eu vou deixar vocês com os gols dessa partida com os 4x1 do Ceará os gols dos 3 atacantes o Eric Pulga o Saulo o Aylan no primeiro tempo do Lourenço um golaço na segunda etapa de jogo e o gol claro de honra da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto nessa vitória do Ceará pelo placar de 4x1 para você rever para você observar novamente essa vitória da equipe do Ceará deixando o vovô mais próximo do G4 da Série B se vocês acharem que o vídeo é digno meu pedido minha sugestão é que deixem o like e se vocês não tem ainda a sua inscrição no nosso canal que legal seria contar com a inscrição de vocês fazendo parte da gente aqui no canal e tendo a possibilidade de ativando as notificações com o sininho trazer para vocês os vídeos de forma mais rápida porque quando você ativa essas notificações a plataforma vai avisar rapidamente que o vídeo está lá disponível para vocês então eu os convido a se inscreverem no canal todas as vezes que eu vou olhar as estatísticas do canal eu acho estranhíssimo de que 66% ou seja um terço das pessoas que veem os vídeos sequencialmente não é que veem uma vez e não veem uma vez não que veem sempre os vídeos não são inscritos no canal ou seja de todos que veem os vídeos sempre dois terços não são inscritos apenas um terço é inscrito então se vocês quiserem se inscrever fico à disposição para isso se não quiserem tranquilo não tem nenhum tipo de problema se quiserem deixar o like também ajuda bastante a plataforma o que eu quero dizer para vocês é que possam ter ótimos dias esse jogo do Ceará contra o América Mineiro será bastante importante vamos acompanhar o convite é para que vocês acompanhem conosco no Futebolês na Jangadeiro Band News FM na plataforma do Futebolês no Youtube e o convite também é para que possam estar acompanhando os programas futebolês todo dia a partir de 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM com transmissão no Youtube e às 7 e 15 da noite na TV Jangadeiro também com transmissão no Youtube e o outro convite é fiquem ligados se inscrevam deixem o like porque em breve a gente se vê em outros vídeos por aqui se Deus quiser valeu galera e aí se inscreveu Aplausos 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 Obrigado.